Hello everyone, welcome to English Quiz. Eu sou o Mr. Coelho e eu te ajudo a melhorar a sua pronúncia em inglês. Hoje eu quero falar de um som muito importante em inglês, ele é um som de vogal, que ele é assim ó, ã, ã. Ele pode ser fraco, pode ser forte, ele pode estar na sílaba forte da palavra, na sílaba fraca da palavra, e ele pode ser representado por qualquer vogal. Faz comigo, ã, ã. Sabe quem mora em São Paulo que fala assim, a Juliana, que gosta de pastel de frango? Então é bem parecido com esse som, o som do ã, ã da Juliana, sabe? Sabe quem fala assim em São Paulo? Então é bem parecido. Então ó, ã, ã, ã. Vamos lá comigo, olha só. Esse som de ã, 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 ele pode ser representado por qualquer vogal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Todas essas palavras que estão em vermelho, tem que ter o som do ã, ã. Então ó, ãp, love, não é love, love, verb, first, work, burn e learn. Então repara ali, ó. O ã e o ã juntos formam o mesmo som, o som do ã. Como todas as outras ali, né? Então repara aqui também, que a gente não fala ago, a gente fala ago. paper, pencil, doctor, supply, famous, ocean. De novo, todas as letras em vermelho são pronunciadas com o som do ã, ã, ã. Todas tem que ter o mesmíssimo som. E aqui também, ó. Money, country e enough. Então pode ser uma vogal só ou pode ser duas vogais, né? Esse som de ã, ele é muito importante. Então olhem pra cá aqui, ó. Todas essas palavras aqui, que estão aparecendo, todas as letras em vermelho, têm o mesmo som. O mesmo. E elas têm que ter o mesmo som. É muito importante vocês diferenciarem esse som de ã de todas as outras vogais, pra que vocês entendam melhor o inglês falado e consigam falar com mais clareza também. Então, olha só. Existem muitas palavras em inglês também, que todas, todos os sons de vogais vão ser com ã. Então dá uma olhada aqui, ó. Todas essas palavras que estão em vermelho, são pronunciadas, todas essas letras, desculpa, que estão em vermelho, são pronunciadas com ã. Então não é person, é person. 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 Culture. Under. Button. Então até agora, o som do ã estava na primeira sílaba da palavra. Agora, person, culture, under, button. Todos o mesmo som de vogal. Agora, o som do ã vai estar na segunda sílaba. Ou melhor, o som do ã mais forte vai estar na segunda sílaba. Então repara aqui comigo, ó. A gente fala among. Repara que não fala among. É among. Among. Adjust. Alert. Então não é alert, nem adjust e nem amon. É among. Adjust. Alert. Above. 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 E a gente também pode ter três palavras em que todos os sons de vogal da palavra vão ser o som do ã. ã. Commercial. Production. Certo? Então repara, é muito importante vocês repararem que esse som do ã, ele pode ser escrito por qualquer vogal. A, E, I, O, U. E até uma combinação de vogais. É muito importante vocês repararem isso. Tá bom? Ele vai aparecer em muitas palavras. Agora aqui foi só, foram só, foram só, eu dei só alguns exemplos. Mas, ó, vamos fazer um quiz pra vocês perceberem aqui, ó. Where is the ã? Where is the ã? Eu vou mostrar uma palavra aqui pra vocês e vocês vão me dizer onde tá o som do ã. Então vamos lá. Nesta palavra aqui, ó. Onde tá o som do ã nessa palavra aqui? Três, dois, um. Não se fala problem, se fala problem. Então esse ã tem um som de ã. Problem. Palavra número dois. Três, dois, um. Onde tá o som do ã? Tá no A. Balloon. Balloon. Não é balum, é b. B. Balloon. Number three. Tem um carro, né? Com esse nome. Como que se fala essa palavra em inglês? Três, dois, um. Onde é que tá o ã? Tá na letra U. Então é focus. Focus. Número quatro, number four. Como diriam os British. Number four. Where is the ã? And word number four. Três, dois, um. No U. Public. Public. ã. ã e. Public. Number five. Hoje à noite. Onde tá o ã? Tá no ã ou tá no ã? Três, dois, um. Tá no ã. Então não é tonight. Tonight. Tonight é t. Tonight. Tonight. Number six. A palavra vítima em inglês. Onde está o som do ã? No primeiro I ou no segundo I? First I or second I? Three, two, one. Tá no segundo I. Então a gente não fala victim. A gente fala victim. She's just a victim. Ok? Victim. Número seven. Onde tá o ã na palavra número sete? Tá no ã ou tá no ã? Três, dois, um. Tá no ã. Então não é bacon. É bacon. Bacon. Claro, né? Em português a gente vai falar bacon. Mas em inglês se fala bacon. Palavra oito. Segunda-feira em inglês. Onde está o ã? Três, dois, um. Tá no ã. Então não é Monday. É Monday. M. M. Monday. Palavra número nove. Penúltima. Número nove. Palavra túnel. Essa tem uma pegadinha. Vamos ver. Tá no ã ou tá no ã? Três, dois, um. Tá nas duas vogais. Então a gente fala tunnel. 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 E a última palavra de hoje. A palavra nada. Em inglês. Onde está o ã na palavra nada? Três, dois, um. Está no ã. N. Nothing. Nothing. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.